Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, ou você também que está chegando aí pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, porque o vídeo hoje é um vídeo repleto de informações. Não é só de uma moeda, mas sim de uma coleção que representa o maior orgulho do esporte brasileiro, que são as moedas dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a única Olimpíada realizada no Brasil até hoje. Bem a única da América do Sul. Vou mostrar como classificar essas moedas, vou mostrar quanto vale cada uma moeda hoje. De tiragem, valores, nem todas saíram no mesmo ano, é que está uma coleção flor de cunho, que o amigo me cedeu aqui na cidade de Minas Gerais, que eu estou em Minas nesse momento. Coleção incrível. As formas de você montar essa coleção, você pode fazer uma coleção completa, e pode fazer também separado por anos, ou também você pode montar aquela dupla do mascote, com a da bandeira no meio, você pode fazer as quatro moedas do atletismo paraolímpico, o mascote, que são dois mascotes, um das Olimpíadas, e tenho, das Olimpíadas aqui é o Taquille, tá? O mascote olímpico, e aqui o mascote para olímpico. Para todos vocês, uma dica, tá pessoal, ano que vem, estamos em 2023, 2024, ano que vem, vai ter Jogos Olímpicos, sabe aonde? Na França, Jogos Olímpicos de Paris. E outra, vamos voltar a 100 anos na história, em 1924, há 100 anos atrás, teve os Jogos Olímpicos de Paris, então 100 anos depois, você imagina a festa que os franceses vão fazer, que vai repercutir essa Olimpíada. Essas moedas olímpicas, todas elas vão valorizar com certeza, então quem tem suas moedas, não vendam agora, conserve bonitinho, monta joguinhos, que o ano que vem vai ter muita procura, muita demanda, manda em cima dessas moedas olímpicas, principalmente a rainha de todas, a moeda da bandeira, de mais baixa tiragem aqui. Para o catálogo, onde eu vou mostrar detalhes sobre essas moedas, valores, tiragem, antes queria só agradecer meus mais de 167 mil inscritos, deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists por temas, que é o caminho mais fácil você encontrar, uma moeda que você deseja, por exemplo, tem uma playlist só de moedas valiosas do real, tem playlist de vídeos já com catálogo novo, tem playlist só de cédulas, tem playlist só de moedas de prata, tem playlist só de moedas de bronze, de cobre do império, você gosta de moedas internacionais, você gosta de tirar uma onda com a moeda da França, da Inglaterra, da Reina Elizabeth, então tem duas playlists só com moedas e cédulas internacionais. Mas você é aquele cara que gosta de moedas americanas, colecionar moeda americana, tem uma playlist, é a mais procurada do momento, uma playlist com 40 vídeos sobre moedas americanas. Falar em moedas americanas, um amigo aqui ganhou há dois anos aqui no meu canal, ele trouxe aqui para me mostrar, aqui ó, uma coleção de moedas americanas, tudo do ONU Center, ele guarda direitinho, aí no canal, na playlist tem um negócio, lá só sobre moedas americanas, eu vou aprender sobre a escala Sheldon, as três casas de moedas, e um detalhe aqui ó, as moedas americanas, o Abraham Lincoln Center, todas elas tem um Lincoln aqui, certo? Mas aqui tem quatro moedas do Lincoln, tá? Todas de 2009, ó, são diferentes, trouxe para ele ver, aqui ó, diferentes que eu ganhei, a minha amiga lá de Olinda, Pernambuco, mandou para mim, Carmen Lincoln. Na playlist mais americanas, vocês vão ver por que aconteceu essas moedas aqui, ó, porque surgiu essas quatro moedas no ano de 2009, não tem moeda normal de 2009. Aparecida até nos Estados Unidos da América, então vamos aqui, para as moedas, vamos começar logo pela bandeira, veja bem, vamos começar por ano, primeira moeda foi da bandeira, 2012, foi a moeda de mais baixa, tiragem de 2 milhões e 16 mil peças, hoje ela vale, ó, 120, uma MBC, 150, é lá, Sobeba, 170, uma flor de cunho, 2012. Aí, veio o que? 2014, 2014 foi lançada mais quatro moedas, já aí, essas moedas, tiragem de mais alto, 20 milhões cada uma, aí o valor dela hoje, está valendo assim, em média, um MBC, dois reais, né, o dobro, né, Sobeba, tem uma flor de cunho, está valendo entre cinco, e tem algumas, vale até dez reais, está lá, dependendo do estado do Brasil. Então, 2012, depois pôs para 2014, com atletismo olímpico, natação olímpica, golfe olímpico, e ó, para-trilhado olímpico, tá? Então, aqui, uma moeda que dá para colecionar separadamente. Aqui, saiu oito moedas, ó, rugby, vela, basquetebol, para-canoagem, né, moeda para-canoagem olímpica, para-olímpica, né, judô, atletismo, voleibol e futebol, nosso futebol, que agora é o bicampeão olímpico, né? Então, saíram dois, quatro, seis, oito moedas. E, para fechar, né, todas elas são igual a outra, vale dois, três e cinco, né? E, para fechar, veio 2016. Veio os dois mascotes, o Vinícius, mascote olímpico, o Tom, que é o mascote para-olímpico, veio a natação para-olímpica, tá? E o boxe olímpico, que acabou ganhando a medalha de ouro aqui no Brasil, pela primeira vez, tá? Mas não acaba aí, não. Agora a gente vai mostrar algumas moedas que vocês podem ganhar dinheiro, que vocês têm em casa, inclusive tem uma amiga, amiga Raquel, ela tem essa moeda aqui, ó, lá do Coin G, reverso invertido. Vou mostrar quanto está valendo nesse catálogo novo, 2023, essas moedas com algum tipo de defeito, moeda olímpica com defeito. Agora vocês têm que prestar muita atenção, que muita gente tem essas moedas em casa, pessoal. Mostrei as moedas normais, tá? Agora a gente vai para alguns erros de fabricação, tá? Vocês aqui, para uma pesquisa que eu venho fazendo, em parceria com a Amazon, você que tem aquele carrinho, que vai fazer um churrasquinho no final de semana, na casa de parentes, de amigos, ou vai pescar. Como que é canto isso, ó? Churrasqueirinho aqui, ó, portátil, morro da Montana. Aqui, ó, preço de promoção. Deixa eu ver aqui o preço aqui, peraí. Preço não, porque além do preço estar em promoção, dá para ganhar até duas vezes sem juro. Incrível, vem, olha só. Deixa eu mostrar de ladinho, de frente, ó. De costa, né? Ó, ela é dobrada, espera dobrada, dá para montar e desmontar direitinho. Aperta aqui, ó, três espetos, né? Um para a linguiça, dois para a carne, tem aqui a grelha, a parte que você bota o carvão aqui embaixo, as duas alturas, né? Em cima, né? A grelhazinha, os dois espetos, tem o espeto para a linguiça, né? Fazer aqueles enroladinhos, né? Cortar, espetar aqui, dá para fazer várias coisas com essa churrasqueira, com esses espetos. No campo, qualquer lugar, fundo de quintal, beira de uma piscina, ar aqui por trás, ó. As partes dobrável, um pezinho emborrachado, para não marcar o chão, deve ser que você pode botar em cima de uma cerâmica, né? Os espetos, os três espetos, né? Fica, né? Morda montando, para você ficar com água na boca, né? Aí, ó. Fácil, fácil de montar. Lá no link da Amazon, o link oficial que eu deixo nas descrições, e às vezes, bota no topo dos comentários também, tá? As moedinhas aqui, olímpicas, que a gente vai mostrar as moedas invertidas, pessoal. Olha aqui, ó. Agora é a hora de ganhar dinheiro, né? Então, minha amiga lá que tem, ó, a do boxe, vale aí 650 reais, do tom vale 800, da natação para o olímpico, vale 500, deixa eu puxar mais de pertinho, tá meio embaçado, né? Pera aí, para ver melhor, né? Do vôlei é a mais valiosa, 900 reais é do vôlei, 800 do tom, 650 do rugby, do boxe, mas a baletinha da vela é que a da vela foi a primeira a ser encontrada, e a da vela parece que tem mais, né? Moedas, basquete, boxe, golfe, natação, olímpica, rugby, vinícius, que vale em torno de 750 reais, ó. Núcleo distorcido, núcleo deslocado. Se tiver uma moeda dessa, meio, muita gente fala que é uma moeda escangalhada, moeda estragada, moeda com defeito, muita gente aproveita e repassa ela, né? Médio perdeu, jogou a sorte fora, mas quem guardou, deixou lá no fundo da gaveta, é hora de pegar essa moedinha, ó, lucrar com essas moedas, certo? A moeda da bandeira, tem o Brasil, o real duplo, que vale em média 170 reais, e tem isso aqui, ó, data vazada, que vale, que aumenta, tá? Agrega esses valores aqui, ó, real duplo, aumenta em 170, e data vazada aumenta em 150 o valor dessa moeda da bandeira. E tudo isso tá nesse catálogo aqui do mestre Edil Gomes, catálogo sensacional que eu recomendo a todos vocês aí, iniciantes do Numes Mágica, quem gosta de trabalhar com compra e venda, quem já é antigo, quem quer montar um canal aí no YouTube, então, tá aí, catálogo 2023, terceira edição, tá aí assim, a gente encerra mais um vídeo do canal, esse aqui, em especial, moedas olímpicas, obrigado pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.